Meu nome é Daniele, moro no Cabo Sul, na Serra da Cantareira, em Guarulhos, São Paulo, Brasil. E o meu sonho verde é que o Rodanel não passe no meu bairro, não destrua a minha comunidade e não separe essa cidade tão linda que é onde eu moro, que é Guarulhos.